E aí, tudo bem com você? Eu quero fazer um convite especial. Esse foi um ano muito legal que a gente passou aqui no Rio de Janeiro, aonde a gente pôde ver muitos milagres acontecer. Gente sendo curada, palavra de conhecimento, a igreja indo pra rua proclamando o Evangelho, centenas, milhares de pessoas impactadas com a Palavra de Deus, as nações sendo alcançadas. E nós não queremos parar por aí, nós queremos continuar alcançando pessoas. E nós sabemos que tem mais pessoas que desejam fazer isso. E no seu coração talvez esteja ardendo esse desejo de ser parte de missões, de alcançar o perdido, de concluir a grande comissão. Então pensando em você, pensando no desejo do coração de Deus de alcançar o perdido, nós estamos rodando a ETED, This is for All, a escola de treinamento discipulado, Jesus para todos, aonde o nosso desejo é capaz de chamar as pessoas pra irem ao campo e proclamar o Evangelho. Essa escola começa no dia 6 de fevereiro, Nós teremos aí o Seminário de Evangelismo junto com a ETED, e nosso desejo é enviar essas equipes pra 6 meses de prático, pro Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, lá pro interior do Maranhão, Paraguai, Índia, China e Cuba. O nosso desejo é alcançar o perdido e fazer a diferença. Então, vem com a gente nessa. Se você quer saber mais, entra no nosso site, www.Jesusforall.org e você pode entrar em contato conosco e ser parte desse grande mover de Deus. Valeu, fica na paz! Vem com a gente nessa.